Hoje, respondendo a pergunta de ouro dentro dessa oficina. Exatamente. Qual é a minha primeira ferramenta, meninas? Então vamos dar aí cinco das elétricas que a gente recomenda. Primeiro, curte o vídeo, deixa o seu comentário. Eu vou até tomar um cafezinho enquanto você curte. São três coisas que a gente pede aqui, curte, comenta e se inscreve. E aí quando você se inscreve, se você clica no sino, o sino faz um vídeo novo no canal. E daí você sabe que tem um vídeo novo no canal. É pra isso que existe sino no YouTube. Não é que a gente vai receber sinos pra isso. Não, você vai receber alertas que tem vídeo novo no canal. Pra não esquecer, a gente faz tanta coisa durante o dia, né? Então assim, recebe esse alerta, facilita a tua vida. Agora, esse assunto é recorrente de pergunta pra qualquer canal, eu acho. De marcenaria. Não, a gente vai dar aula, perguntam pra gente. A gente tá na casa de um cliente mais cafeteiro, ele pergunta pra gente. E essa foi uma pergunta nossa lá, quando a gente começou, tipo, pô, vou pegar aqui o dinheiro, vou investir no quê? E a gente tá reduzindo assim, ó, máquinas elétricas, e eu vou pôr mais um comprimento. Manuais. Porque vão escrever assim, ai, mas eu compraria um serrote japonês primeiro. Então assim, a gente não vai falar de ferramentas manuais, unplugged, né? Não vai falar das ferramentas não elétricas, porque a gente acha que daí teria que ser 5 mil ferramentas. Não, eu tô brincando, mas talvez já dá mais polêmica do que esse, já vai dar. E a gente também não vai falar das ferramentas estacionárias ou de bancada, porque majoritariamente você tem que gastar um pouco mais pra comprar elas, e a gente queria fazer um vídeo pra aquela pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, ou já quer investir e quer trabalhar com as elétricas, que são muito legais mesmo. E aí tem um outro elemento que eu usei, pelo menos na minha memoriazinha aqui, quando eu pensei esse vídeo, que era... O que a gente usa toda hora nos nossos vídeos de YouTube? Sim, sim. Já é um ótimo termômetro pra saber o que vocês vão usar mais na casa de vocês, né? Quais são os coringas pra fazer essas peças faça você mesmo? É importante falar aqui que todas as ferramentas que a gente vai mostrar, que a gente vai mostrar, é bateria, tá? Mas são elétricas, então tem a opção fio, mas a gente vai mostrar aqui a bateria, porque a gente tem a bateria, é mais fácil aqui da gente demonstrar e mostrar, mas se você quiser investir também na baterização, elas todas são intercambiáveis, a maioria, então é legal por causa disso, mas vamos lá, vamos pra primeira? Ah, eu acho que se a gente... Vamos falar, um, dois, três, falar junto? Porque eu acho que a gente vai pegar a mesma. Um, dois, três... Tico, tico! Ah, a gente é muito... Cadê ela aqui? Foi a nossa primeira ferramenta? Não, mas foi uma tico, tico, nossa primeira ferramenta? Foi, só que com fio de outra marca, e a gente fala isso muito pra aluno. O valor das tico-ticos, ele varia, às vezes, por coisas que parecem um detalhe, mas que fazem muita diferença quando a gente tá mudando de amador pra profissional. Exato. Então, por exemplo, a facilidade da troca da lâmina é um detalhe que vai encarecer os modelos, se for mais fácil, mais difícil. Se eu abro com a Allen, se eu tenho uma chave... Com chave... Ou se eu só faço um movimento aqui na frente e a lâmina sai. Então, isso tem diferença de valores. Além, óbvio, da potência da máquina e outras coisas. Tipo, a função pendular, que a gente fala, já falou várias vezes em vários vídeos, que é ver, veja os vídeos aqui. Playlist tico-tico. Que daí você vai ver todos os macetes, mas essa é uma função extra da máquina. Ter controle de velocidade. Então, é isso. E a bateria, que nem a Fê falou. A bateria sempre vai fazer diferença. São máquinas mais caras a bateria, mas são máquinas muito mais confortáveis pra usar, né? Enfim, então, essa... Por que a tico-tico? Porque ela faz os cortes mais versáteis. Sim. Ela corta curvo. Então, ah, eu vou fazer um detalhe aqui curvo na minha peça. Eu vou desenhar na minha peça. A gente tem alunos que fazem o formato de um gato. A gente faz a tábua de coração. Bom, vocês veem aqui no canal. A gente usa muito a tico-tico pra fazer o corte curvo. Mas a gente sempre fala e bate na tecla, tico-tico, não corta reto. Porque mercenaria não necessariamente é movelaria. E quando a gente fica pensando num móvel, a gente pensa muito na precisão, no corte reto. Mas não necessariamente é o que você vai fazer. Sim. Então, lógico, tudo que a gente pincela e dá ideia depende muito do que você tá querendo fazer. Mas quando você tá começando e querendo se aventurar em várias coisas, talvez uma ferramenta que faça mais do que apenas o corte reto seja mais interessante. Então, o nosso voto... Votou nela? Eu voto. Tico-tico, parabéns. Você entrou. Agora o segundo, vamos lá. O segundo, vamos lá. Um, dois, três... Parafusadeira! Ó, aqui a gente vai ter mais de uma, mas não. A gente começou com uma só. Vou até tirar os acessórios. É, agora sim, esse kit, esse kit aqui, esse combo com duas, a furadeira e a parafusadeira é muito interessante porque você já sai furando e parafusando sem ter que trocar o acessório toda santa hora. Aí assim, detalhes, a gente falou um pouco da tico-tico, vou dar pincelada geral que aqui é um aperto rápido, esse é um engate rápido, então aqui eu preciso de um acessório sextavado e aqui eu coloco qualquer tipo de acessório porque eu fecho e abro aqui no mandril. Tem controle de torque e de velocidade, inversão giro, como todas, essa também, essa não tem controle de torque ou de velocidade, tem um pouco no gatilho, só que ela é uma máquina, um mini martelete, então ela tem um torque extra. Uma parafusadeira de impacto, né? Por isso que ela mora no coração. E por isso que o nome dela aqui dentro dessa oficina é maluca. Com tudo amor. Pegou a maluca? Pegou a maluca? A gente sabe o que a gente tá falando. Então, ó, aqui, parafusadeiras, uh, também entraram, parabéns pra vocês. Agora a gente não vai mais acertar assim junto. Será? Porque cada uma tem uma... Puxa a sua amada, vai, puxa a sua amada, porque daí vai ser o trio que a gente comprou quando a gente começou essa oficina. Tá bom. A terceira, então, lixadeira. A Fê já abusou, já trouxe uma mais cara aí pra mostrar. É, essa aqui é a rota orbital, né, mas não necessariamente precisa ser rota orbital, pode ser a orbital, que é a que tem ou a base quadrada ou a retangular. Essa aqui também, a bateria, né, de 18 volts, plataforma que são intercambiáveis. Então, olha que legal. Você, a máquina sem bateria é mais barata. E aí você pode comprar uma bateria no começo, né, pra intercambiar. Ou já comprar duas e uma tá carregando, tal, mas isso facilita muito. Geralmente, 20 minutos, carrega uma bateria de 18 volts dessas aqui, tá? 18 volts em compéria, ó. Aqui ela tem o acessório que dá pra acoplar o aspirador, mas ela também tem o coletor de pó, mas ela também tem aqui, né, os furos. A base é com velcro. As lixas duram mais do que a lixa quadradas, né, aquelas lixas no papel. Então, a gente sente, é uma lixa mais cara, uma lixadeira mais cara, mas como ela tem, além do orbital que treme, ela roda, ela faz um duplo trabalho. Então, é muito rápido. Ela também é no botão, mas assim, de novo, todas essas máquinas também tem de fio, que são muito boas. Ela tem o controle de velocidade, né, e que nem a Fê falou, a de fio, a nossa inicial foi fio e ela... E foi a quadradinha. Foi quadradinha. Foi só uma orbital. Aí, agora, a gente não vai puxar a minha querida, a gente vai puxar outra menina aqui. Volta a fazer um espaço. Fê, traz, porque essa é... É parruda. Essa é estrela, é parruda, uma serra circular. Por quê? Porque é... Se você vai trabalhar com móveis, aí sim, apesar da gente ter elogiado muito a tico-tico, o corte reto vai ser muito importante. Sim. E a serra circular, a manual, você vai conseguir fazer, às vezes, da serra de bancada, e também da meia-esquadrinha, muitas vezes, tá? Essa é uma serra circular para madeira. É muito importante. Isso daqui não é uma serra mármore. Não. E não é recomendável uma serra mármore para cortar madeira. Existe disco de madeira para serra mármore, mas, gente, se a gente vai trabalhar com madeira, não vamos comprar uma serra mármore. Não precisa. Ela é uma ferramenta muito mais perigosa para o trabalho. É muito mais potente, né? Não precisa, tem mais rotação. E aqui tem, assim, uma gama enorme de serras particulares, porque algumas fazem o que essa faz, por exemplo, que é uma serra que também faz o mergulho. Eu consigo fazer um furo no meio da minha peça, por exemplo, é por uma cuba. E algumas serras você não vai conseguir fazer isso. Sim. Então você precisa ver, eu falei lá dos meios tico-tico, mas aqui eu acho que é maior ainda as dúvidas na hora de comprar, porque tem muitas minúcias para escolher. Essa desce até 50 milímetros, né? Isso. Então você consegue fazer um corte em uma madeira bem... Tem algumas maiores, tem algumas com discos maiores que vão te permitir cortes maiores. Aí depende. Mas, cara, 50 milímetros é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Também faz cortes em ângulo, né? Exatamente. Até 45. Ela angula super bem. A base dela, isso já veio de pergunta aqui no canal. Ela é de metal, ela não é de plástico, tá? Tem gente que já perguntou aí, não é, tá pintado, mas é metálica essa base. Mas, enfim, uma ceia circular tá aí na nossa lista, não ia faltar não. Sim. É a quarta. Mas eu vou colocar uma coisa aqui que a gente não falou ainda nesse vídeo. Alugue antes de comprar. Aluga as suas ferramentas, né? Tipo, vai lá, tem muitas lojas que alugam pra um dia. Aluga, vê se você tá usando muito, né? Vai usar lixadeira um dia, pô, aluga, né? Tô restaurando um móvel específico, não vou usar mais lixadeira. Aluga. Depois, se você ver que você tá alugando muito, aí vale a pena você investir. Comprar. Né? Hoje em dia as lojas parcelam em muitas vezes e aí dá pra diluir aí. E agora, the best for the last. Tô brincando. Ela. A Tupia. Agora que esse vídeo vai bombar nos comentários das pessoas falando que... Ah, não. Mas eu não entendo por que vocês são assim. Essa ferramenta é muito versátil. Acho que a gente tinha que fazer um vídeo dela, assim, ó. Cinco coisas que a gente faz com a Tupia. A gente ia fazer um do it yourself só com a Tupia, ia fazer tudo com a Tupia, ia cortar. Tá aí, tá aí. Ficou esse desafio, ó. Ficou esse desafio. Porque, gente, assim, ela... Tem gente que acha que ela é só pra quebrar o canto, só pra arredondar. Não, só pra... Só pra... Vamos tirar o só pra aí. Então ela abre canal, ela arredonda, ela chanfra, ela refila a fórmica, ela copia gabaritos. Então você pode fazer formatos que você tenha um gabarito em acrílico, em metal, no que for. E daí você consegue repetir aquele formato várias vezes com uma máquina dessa. Ela faz moldura com a Romana. Faz moldura. Labo de andorinha pra encaixe. Exatamente. Agora, existe uma Tupia da Maquita muito famosa que é a 3729. Um monte de gente já deve ter... Já deve ter tido e etc. Esta parte aqui é de plástico naquela máquina. E eu já tive o prazer de usar essa máquina muito em aula, só que exatamente este movimento aqui, ó, este encaixe e este aperto tem jogo naquela máquina. E o preço dela é muito atrativo. Muito atrativo. Porque a gente tava dando aula recente e um aluno me falou e eu falei, nossa... Dá pra viver com a 3729. Ótima máquina. Mas isso faz muita diferença, tá? Saiba. Ser de metal. Ser de metal. Principalmente pra uso profissional, tá? Exatamente. E, enfim. Controle de velocidade. Essa Tupia também. A gente, quando usa com madeira, isso já fica de dica, vai um extra pra você. A gente usa sempre velocidades muito altas pra dar um bom acabamento na madeira. Quando a gente desce velocidade, a gente deixa com a madeira cabeluda, vai ter que lixar, às vezes a gente lasca, então a madeira precisa ser alta, a rotação dela. Mas ela acopla a aspiradora aqui. Ela tem outras bases que você pode comprar com ângulo. Ela tem uma base com os dois volantes aqui, os dois manipulos. E daí você consegue usar mais ou menos como se fosse uma máquina de coluna. O que é essa aqui, 40 volts, as RTs não deixam muito a desejar. Então, assim, se é pra escolher 5, a quinta vai ser sim ela. Vai. E aí? Gostou? Concordam? Concordam não. Vai. A gente vai escutar, responder. Vamos lá. Vamos conversar, não é mesmo? Vamos colocar até elas aqui alinhadas, ó. Vamos fazer essa belezinha aqui, ó. Esse é nosso top 5, o top 5 Lumberjus de ferramentas elétricas que você deve investir na sua oficina. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.